Eu vou botar a nega pé pra dormir 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 Eu vou sair bem de finir Eu vou sumir Pega o rumo do bailão com a mulher Eu vou dançar Eu vou botar a nega pé pra dormir 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 Eu souendo Francisco Eu vou botar a nega pé pra dormir Eu vou botar a nega pé pra dormir Eu vou botar a nega pé pra dormir Eu vou botar a nega pé Semana nova de guaiaca quase seita A gente que importa o tempo nos apaixona No mês que vem Bartoledô, Deus me livre Mataram-se aí escutando uma corneó Semana nova de guaiaca quase seita A gente que importa o tempo nos apaixona No mês que vem Bartoledô, Deus me livre Mataram-se aí escutando uma corneó Puxa o leuzinho! Não precisa ser o que eu sou na casa O senhor na casa tá a melhor amiga dela Pra não correr o risco de mais uma vez Eu tenho que encontrar com ela Sabado que tem drag e caixinha de lembrança Evite quase todas as nossas conversas Já que o primeiro plano de ficar pra sempre não rolou O segundo plano que é esquecer Esse amor Agora eu vou beber, vou sair, vou curtir E a saudade da boca dela Vou matar em outras por aí E segue o baile, e segue o baile Já que não soube dar valor Vai correr atrás de um outro lado E segue o baile, e segue o baile Agora vai ter que dançar O jeito que eu tocar E segue o baile, e segue o baile Já que não soube dar valor E segue o baile, e segue o baile Agora vai ter que dançar O jeito que eu tocar É mais um primeiro sucesso no Marcação, Rodrigão Na sala da porta e pro batidão do Marcação Segura, 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 segura Você vai ser o baile, e segue o baile A gente nem que rola, vive ela no ombro da menina Gostosa que me cola Tô de olho, tô ligado, tô traiado, tô no meio Coração, óbvio por hora, essa festa de rodeio Sou do povo, sou parceiro, sou mais um da comitiva do solteio Desde que pense, que fale que eu não conheço E Deus está comigo, pra mim o resto é resto Eu tô na sintonia da galera que chegou pra arrepiar E a pancada desse batidão Tá no compasso do meu coração Gostinho colado, moçamego safado A gente perde o juízo E nesse bar eu vou beber e demorar Deixar até a boca descurar Vou grudar na cintura, hoje ninguém me segura Eu vou botar pra quebrar E a pancada desse batidão Tá no compasso do meu coração Gostinho colado, moçamego safado A gente perde o juízo E nesse bar eu vou beber e demorar Deixar até a boca descurar Vou grudar na cintura, hoje ninguém me segura Eu vou botar pra quebrar Rua, três Botar pra quebrar Sanfonelo Foca descansull Deixa pra mim Tocada em trem Coz Adianta ou não adianta? Hoje com a participação exclusiva Mais uma do Paulinho Pesado Melhor conjunto da região publicou Que o Anderno Gaiteiro tá posicionando E a seleção pra encontrar o integrante Vai ser feito mediante a testa no meio do ano E preparei pra esse teste a vai nem mês Eu ensaiei tudo as moda principal Adoraria seu partido a lembrança Ideal ou segurança, tudo então original Fiz tudo certo, cada panojeando Já perguntando até a pose do cartaz Mas chegou o dono do conjunto e me critica Mas então você me diga que eu tenho que tocar mais O mundo da nota é essa que o povo canta Mas aí não adianta E o povo gosta é que o Anderno Gaiteiro canta ou não canta? Mas aí não adianta E quando toca essa bala e essa giganta Mas aí não adianta Se não tocar fundo dá grata na minha banda Vai ó Vai ó Vai ó Vai ó Vai ó Ele saiu certinho Vai ó Sorta o sapo cá e vai improvisando Aí não Aí não Aí não Vamos balançar Chacoalho No campo tem a ciência Sou no touro Tenho dito No agro sou perito Tô contato com o meu cavalo Vejo o mundo mais fobido No agro sou perito O veia não é pra mato Meu véio sempre dizia Se for lidar com o que eu lido Cê não aguentaria o dia O veia não é pra mato Meu véio sempre dizia Se for lidar com o que eu lido Cê não aguentaria o dia A moda é meio curta Porque a prosa é da linda Vou falar da minha vida E das coisas que eu acredito Eu na meira da surda E pescando umas carminha Espantando as porvinha Com a fumaça do meu pito O cavalo bastando Os cachorros ali no ar A mulher e as criança Lidando com os terneiros Eu sou mesmo do mato Aqui é minha casa Cidade não me agrada Eu não gosto nem do jeito O campo tem a ciência Sou no touro E tem o direito O agro sou perito Montado no meu cavalo Vejo o mundo mais bonito O agro sou perito O veia não é pra mato Meu véio sempre dizia Se for lidar com o que eu lido Cê não aguentaria o dia O veia não é pra mato Meu véio sempre dizia Se for lidar com o que eu lido Cê não aguentaria o dia O fumo deu vencioso A sol já tá graunda Se eu precisar de ajuda Troca o dia pros parceiros Depois da lida feita Vamos fazer fumaça É pincanhar a brasa Viola dos companheiros Churrasca e moda boa Fecha o mochado melhor Pescoço de galinha Pra ajudar a curar Quem sabe O galo abre o rito Já tô passando as cordas Nem me clarei o dia Já tô rindo das mãos Eu não tenho ciência Eu sou o autor E tenho dito Do lado eu sou o peito Montado no meu cavalo Vejo o mundo mais bonito Do lado eu sou o peito O veia não é pra mato Meu véio sempre dizia Se for lidar com o que eu lido Cê não aguentaria o dia O veia não é pra mato Meu véio sempre dizia Se for lidar com o que eu lido Cê não aguentaria o dia Sou canteiro, sou da roça Tenho a mão grossa Por causa da enxada Por isso que o baile ela é contra Sou analfabeto, ela é formada Mas sua boca quem explica Eu sou de família pobre Ela é de família rica E é que quem manda o coração Eu vou casar com ela Ele querendo ou não Eu vou levá-la embora Da garupa na minha cela Eu, meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita Então fugirá o que me resta Eu, meu cavalo e ela Eu vou levá-la embora Da garupa na minha cela Eu, meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita Então fugirá o que me resta Eu, meu cavalo e ela Eu vou levá-la embora Da garupa na minha cela Eu, meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita Então fugirá o que me resta Eu, meu cavalo e ela Eu vou levá-la embora Da garupa na minha cela Eu, meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita Então fugirá o que me resta Eu, meu cavalo e ela Eu, meu cavalo e ela Vamos simbora! Vamos ao marcasão! É, grupo marcação ao vivo! Vamos acertar Vai caminhoneiro nessa estrada tão comprida Pensando em sua querida Que há muito tempo não vê Não fique triste Não deixe suar uma flita Ligue o seu toca-vita Que eu canto pra você Fiz esse jote pra você, meu companheiro Meu amigo caminhoneiro Você também é um artista Enquanto eu canto Abraçado em meu violão Você no seu caminhão Vai se embalando sobre a pista E quem é o artista Meu amigo Fernando da Letzara Grande caminhoneiro e cantor Um abraço, querida Alô, Lages Alô, os filhos do Rio Grande Grande caminhoneiro O seu Adilson Oi, seu Adilson E o seu bumbum Eu sempre peço a sangue Salva o padroeiro Eu protejo o caminhoneiro Por onde quer que ele ande Caminhoneiro Homem forte De coragem Vai pra ti Essa homenagem Desse filho do Rio Grande Fiz esse jote pra você, meu companheiro Meu amigo caminhoneiro Você também é um artista Enquanto eu canto Abraçado em meu violão Você no seu caminhão Vai se embalando sobre a pista Amigo irmão caminhoneiro Rosalinda, meu compadre Chora, gaita velha Mais uma guardinha Mais uma guardinha Que vale a pena Caminhoneiro também O Elson de Papanduva A Isaia Elson veio Abraço, queridão Chora, gaita Mais um pedacinho Caminhoneiro Você tem duas moradas Uma livre a sua amada E os filhos que tu adora E a outra é modesta E pequenina E a sua própria gabina É ali que você manda Fiz esse jante pra você, meu companheiro Meu amigo caminhoneiro Você também é um artista Enquanto eu canto Abraçado em meu violão Você no seu caminhão Vai se embalando sobre a pista Eu vi um moço Metido a bonito Numa rua principal Por ele passou um colono Que trajava muito mal O moço pegou a rir Fazendo ali um carnaval Resolvi fazer pra ele Uns versos Pra este fulano de tal Não vi seu moço Daquele colono Agricultor que ali vai passando Admirado pelo movimento De sol a sol Vive trabalhando Ele não veio aqui te pedir nada São ferramentas que ele está comprando Ele é digno do nosso respeito De sol a sol Vive trabalhando Não toque flauta Não chame de grosso Pra te alimentar Na racista lutando Fica aqui a nossa homenagem Aos irmãos e amigos motoristas Do nosso Brasilzão E a todos os colonos Que de sol a sol Estão lutando pra levar o alimento Pra mesa do brasileiro Vamos, simão! Vem lá mostrando o seu valor Unhas pintadas no combate do trator Na fazenda ela domina tudo Lida com gado e o grão Ela exporta pro mundo Tem que respeitar Mulher delicada Na lida do canto Pegar no pesado Mas melhor que muito Macho, potência feminina Hoje é princesa doado Coneitadeira estourando Um modão E a meia-noite É que ela chega no bailão Fruta cheirosa É cinerela de botina Olhem pra ter estourando Um modão E a meia-noite É que ela chega no bailão Fruta cheirosa É cinerela de botina O bailão do Morcachão É o show do vador Tem que respeitar Mulher delicada Na lida do canto Pegar no pesado Mas melhor que muito Macho, potência feminina Hoje é princesa doado Colheita dele Estourando um modão E a meia-noite É que ela chega no bailão Fruta cheirosa Do nono em menina Despenso o cristal É cinerela de botina Lucas Schiffner Abraço Bruta cheirosa Do nono em menina Despenso o cristal É cinerela de botina E vem lá E vem lá Mostrando o seu valor Mais uma do som do mato Você vai É cinerela de botina Existir, vai ter de ser atriz Porque você ama eu Você ama eu Você ama eu Você ama eu Pelo amor de Deus Esquece esse cara Você ama sou eu Porque você ama eu Você ama eu Você ama eu Pelo amor de Deus Esquece esse cara Você ama sou eu Esse cara que vive contigo Pode até se parecer comigo Pode usar o perfume que eu uso Pode deixar seu coração buxo Pode até te levar pra soltar E fazer tudo que eu já fiz Mas na hora de amar você vai Vai ter que ser atriz Porque se ama eu, se ama eu, se ama eu Pelo amor de Deus Esquece esse cara, se ama sou eu Porque se ama eu, se ama eu, se ama eu Pelo amor de Deus Esquece esse cara, se ama sou eu Pelo amor de Deus Esquece esse cara, se ama sou eu Porque se ama eu, se ama eu, se ama eu Pelo amor de Deus Esquece esse cara, se ama sou eu Mais uma que chega aí atendendo a pedidos Sabiá é sucesso do marcação Superchat esse aí, atendendo pedidos Pedidos Alô, alô, tio Cleber Hoje um sábio já veio cantar Na minha janela anunciar Que a vida me espera No rádio toca a nossa canção No rádio toca a nossa canção Quando você vai no chimarrão Lembrou os beijos dela O seu pai condenou Nossas juras de amor Ela moça da cidade e eu apenas Com o peão da fazenda Oh, sabia, oh, sabia Leva um beijo meu pra ela Diga pra ela de esperar Oh, sabia, oh, sabia Leva um beijo meu pra ela Diga pra ela de esperar Mais um sucesso no marcação Hoje um sábio já veio cantar Na minha janela anunciar Que a vida me espera No rádio toca a nossa canção Doce manos de marrão Lembro os beijos dela O seu pai condenou Nossas juras de amor Ela moça da cidade e eu apenas Com o peão da fazenda Oh, sabia, oh, sabia Leva um beijo meu pra ela Diga pra ela de esperar Oh, sabia, oh, sabia, oh, sabia Leva um beijo meu pra ela Diga pra ela de esperar O que andas pelo mundo Do que tanto já voou Me ajude a encontrar o meu amor O que andas pelo mundo Do que tanto já voou Me ajude a encontrar o meu amor Oh, sabia, oh, sabia Leva um beijo meu pra ela Diga pra ela de esperar Oh, sabia, oh, sabia Leva um beijo meu pra ela Diga pra ela de esperar O agro não para, não para, não para O agro só cresce, só cresce, só cresce O agro não para, não para, não para Respeita, respeita que a nossa agradece O agro não para, não para, não para O agro só cresce, só cresce, só cresce O agro não para, não para, não para Respeita, respeita que a nossa agradece Sem galo no pasto já era o churrasco Sem roça crescendo não tem mentimento Enquanto alguns vem cair criticando Esquece que a terra é que dá o alimento Graças ao trabalho do homem do campo O agro não para, não para, não para O agro só cresce, só cresce, só cresce O agro não para, não para, não para Respeita, respeita que a nossa agradece O agro não para, não para, não para, não para O agro só cresce, só cresce, só cresce O agro não para, não para, não para Respeita, respeita que a nossa agradece Tem que se ter mais gratidão pela terra Ter mais consideração por quem trabalha nela O agro não para, não para, não para, não para O agro só cresce, só cresce, só cresce O agro não para, não para, não para Respeita, respeita que a nossa agradece O agro não para, não para, não para O agro só cresce, só cresce, só cresce O agro não para, não para, não para Respeita, respeita que a nossa agradece Mais uma que chega e é sucesso, a Volta da Morena, uma das mais tocadas nas rádios do Brasil Foi fazer intercâmbio na Europa, agora a distância é complicado Amar você de longe tá sendo uma barra Saudade aqui no peito tá fazendo estrago O curso dessa moça lá no exterior Tá custo tudo caro pro meu coração Forma logo, volta logo Não tô dando conta não Aqui tem um broto que te ama de verdade Aqui tem um broto que te espera com saudade Aqui tem um broto que te ama de verdade Aqui tem um broto Aqui vai matar um boi quando cê voltar E vai talhar seu nome na entrada da fazenda E vai dar uma festa e vai ser open bar E vai comemorar a Volta da Morena Aqui vai matar um boi quando cê voltar E vai talhar seu nome na entrada da fazenda E vai dar uma festa e vai ser open bar E vai comemorar a Volta da Morena O curso dessa moça lá no exterior Tá deixando o carro pro meu coração Forma logo, volta logo Não tô dando conta não Há que tem um broto que te ama de verdade Há que tem um broto que te espera com saudade Há que tem um broto que te ama de verdade Há que tem um broto que vai matar um boi Quando cê voltar Vai talha seu nome na entrada da fazenda E vai dar uma festa e vai ser open bar E vai comemorar a volta da morena E vai matar um boi quando cê voltar Vai talha seu nome na entrada da fazenda E vai dar uma festa e vai ser open bar E vai comemorar a volta da morena E vai matar um boi quando cê voltar E vai falhar o seu mano na entrada da fazenda E vai dar uma festa e vai ser open bar E vai comemorar a volta da morena Será por que eu sinto na varanda e escuto a grama crescer? Será por que o céu é mais estrelado, o ar aqui é puro? Talvez porque meu rancho não precisa de muro E minha preocupação é se vai ou não chover Cresci conectado pelos pés calços Batizem minha essência em água de liacho E meu maior orgulho é ser trabalhador Aqui eu sinto estar mais perto da felicidade Onde o mais importante é ter dignidade Morar, viver e ser interior Oh, 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 oh Quem não sabe o valor das coisas boas que vem da terra sempre vai viver triste Homens simples que não se importam com coisa chique Esse é o mais milionário que existe Esse conectado ao mundo pelos pés calços Batizem minha essência em água de riacho E meu maior orgulho é ser trabalhador Aqui eu sinto estar mais perto da felicidade Onde o mais importante é ter dignidade Morar, viver e ser inteiro Oh, meu chapéu é coroa monarca Oh, não troco essa vida bacana por nada Oh, dou a vida por esse meu chão Você sente eu apertar minha mão Cada calo aqui faz parte da batalha Oh, vamos lá Oh, vamos lá Oh, o bailão da marcação Mais um dia se passou sem a sua companhia Eu não imaginava a falta que você faria Meu rosto ficou vazio desde que você partiu E a saudade no meu peito aumenta cada dia Eu tô sofrendo sem rumo já faz dias E a caixada eu tô comendo com farinha Eu já perdi as contas de cortar as garrafas E eu me vi tentando te esquecer Até os meus cavalos e os meus castoros eu tenho Tudo aqui ficou tão triste como a falta de você O céu escureceu e a madrugada ficou fria Não imaginava a falta que você faria O céu ficou vazio desde que você partiu E a saudade só aumenta cada dia O céu escureceu e the star E a saudade do meu peito só aumenta cada dia Eu tô sofrendo por ser ruim já faz dias E a caixa eu tô comendo com farinha Eu já perdi as contas e contas garrafas E eu me vi tentando te esquecer Até os meus cavalos e os meus cachorros sentem Tudo aqui ficou tão triste com a falta de você O céu escureceu e a madrugada ficou fria Não imaginava a falta que você faria Tudo aqui ficou vazio desde que você partiu E a saudade só aumenta cada dia Tudo aqui ficou vazio desde que você partiu E a saudade só aumenta cada dia Vamos sim, vamos! Moça, eu sei que você é moderna Eu sou o homem das cavernas perto de você Moça, teu estilo é urbano Eu sou bruto interiorano O que é que eu vou fazer? Lá de onde eu venho tudo é simples Não tem luxo e nem equite Essa é a verdade Mas no lugar que eu moro tem beleza Tem partura, tem ternura e tem felicidade Você rouou embora minha condição Agora você que decide quer fazer feliz meu coração Vem pro mundo encantado onde o sertanejo vive Se quer casar comigo tem que ser lá no sertão Festinha na fazenda e bailinho no garpão Se quer casar comigo tem que ser do meu jeitão Capiar, caipira, consulta aquele bastão É o soro do mar! Moça, eu sei que você é moderna Eu sou o homem das cavernas perto de você Moça, teu estilo é urbano Eu sou bruto interiorano O que é que eu vou fazer? Lá de onde eu venho tudo é simples Não tem luxo e nem equite Essa é a verdade Mas no lugar que eu moro tem beleza Tem partura, tem ternura e tem felicidade Com seu voo informe a condição Agora você que decide quer fazer feliz meu coração Vem pro mundo encantado onde o sertanejo vive Se quer casar comigo tem que ser lá no sertão Festinha na fazenda e bailinho no garpão Se quer casar comigo tem que ser do meu jeitão Capiar, caipira, consulta aquele bastão Se quer casar comigo tem que ser lá no sertão Festinha na fazenda e bailinho no garpão Se quer casar comigo tem que ser do meu jeitão Capiar, caipira, consulta aquele bastão Pecinha na fazenda e bailão no marcação Se quer casa comigo tem que ser lá no sertão Pecinha na fazenda e bailinho no garpão Se quer casa comigo tem que ser o meu jeitão Capiar, caipira, consanta que elevação Se quer casa comigo tem que ser lá no sertão Pecinha na fazenda e bailinho no garpão Se quer casa comigo tem que ser o meu jeitão Capiar, caipira, consanta que elevação E venho a mostrar o seu valor Unhas pintadas no ponte do trator Na fazenda ela domina tudo Lida com o gado e o grão ela exporta pro fundo Tem que respeitar mulher delicada Na lida do canto pega no pesado Mas melhor que muito, macho, potência feminina Hoje é princesa do agro Olheita dele estourando um modão E a meia-noite que ela chega no bailão Bruta serosa do agro e a cinderela de cinderela de botina Olheita dele estourando um modão E a meia-noite que ela chega no bailão Bruta serosa do agro e a cinderela de botina É o som do mar Tem que respeitar mulher delicada Na lida do canto pega no pesado Mas melhor que muito, macho, potência feminina Hoje é princesa do agro Porém tá estourando um modão E a meia-noite que ela chega no bailão Bruta serosa do agro e a cinderela de botina Bruta serosa do agro e a cinderela de 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 cind Bruta cheirosa, dolor e menina Dispenso o cristal, é cinderela de rotina Quem vem lá mostrando seu valor Obrigado pessoal e até semana que vem Conheço um fazendeiro dos fortes agricultor Tem fazenda em Guarapuava, Sorocaba e Roncador Tem duas em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul E uma grande em Porto União, na costa do Iguaçu Tem mais duas, três ou quatro nos estados lá de Riba Com vivente tem mais gado que habitando em Curitiba Mas daria tudo isso pra na gaita ter aprendido Tocar o fundo da grota, douralice e o chão batido Aí pensei cá comigo, ser gaiteiro é ser um baita Vou seguindo bem com a gente